Uma vez eu tava numa partida, eu era o Ciano, falei, o Ciano é o impostor, confia, aí era eu o impostor, aí foi o impostor, e agora de novo, né? Não. Eita, agora eu vi pessoas atravessando a parede. Eu acho que vai ficar assim, tá? Até eles lançarem um patch pra poder corrigir isso. Outro? Os caras ganharam milhões com um joguinho de flash tosqueira, e não consegue fazer um negócio que... Dizem que o primeiro patch vai sair em janeiro do ano que vem. Caraca! Certeza que foram os hackers da CDA Project. Eu vi, eu vi o Kazumi, saindo pra fora do mapa, velho. Atravessando e parecendo pra fora do mapa. É mesmo, ele tá mesmo, cara. Agora eu vi. Kazumi se auto-ejetou. Tchau, 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 tchau. É o Roger. Como assim? Na cara duro assim? E minha defesa... Eu vi os dois saindo da câmera, mas eu não vi mais nada, só isso. Eu vi ele entrando junto com o Luquieto na elétrica, aí eu resolvi ir atrás. Aí na hora que eu cheguei lá, ele matou. Defenda-se, Roger. Eu vou me defender. Já voltei já. Fala aí, Roger. Quem que falou aí? É o Shelby. É você, pô. Ah, é o Shelby? Você tá culpando o Shelby? Eu vi ele atravessando a parede, tomando um arzinho lá fora do espaço e depois voltando. Olha, ar no espaço, já perdeu. Pelo histórico do Shelby, eu estou em dúvida. Eu já voltei já na história do diretor. Tem idade, gente. Caiu, Roger. Nossa, velho. Votaram em mim ainda. Nossa, o Shelby teve um voto. Olha só! Agora deixa eu te falar. Minha defesa? Mano, os caras estavam se teleportando, cara. Aí eu ia chegar aí alguém pra matar alguém e de repente... Pum! Aparecia um pop-up de uma pessoa do meu lado, tá ligado? Mas todo mundo viu você matando o Roger. Não, não. Sim. Na hora que eu matei, o diretor ficou do meu lado e apareceu ali. Pum! Eu vi o Roger matando também. Agora devolve minha faca aí, que tá na sua cabeça. Já nem tem mais. Nossa, pra mim, na partida anterior, o Kazumi tava indo através de todas as paredes, mano. O negócio tava muito louco mesmo. Tá vendo? A casa tava de rua pra lá, né? Foi mesmo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, eu estava com duas pessoas na ADM, uma delas era o diretor, a outra eu não lembro quem era. Acho que era o Shelby, mas eu não tenho certeza. Era eu, eu estava lá com você. Ah, beleza. Eu estava fazendo o upload da database da nave para a inteligência artificial. Eu estava tentando passar o cartão. Onde o Shelby estava? Eu estava passando o cartão também. Estava com você, eu estava junto com o Johnny e com o diretor da ADM. Kazumi? Kazumi, ele falou que ele estava fazendo asteroides. Estava fazendo asteroides. Roger, você estava fazendo o que? Eu estava indo para a elétrica fazer uma task e aí eu encontrei o corpo. É muito pouca informação. O Shelby falou o que ele fez? O Shelby não falou nada. O Shelby, ele está muito esquisito. Ele não está falando, ele não está se manifestando digitalmente. Olha o Luqueta. O Luqueta estava junto com o Johnny. Eu não vou cometer nenhuma injustiça, mas foi o Shelby. Olha aí, ganhei um votinho. Olha, eu ganhei um voto. Foi o Shelby. Não, 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 não fui eu. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vi uma coisa na câmera. Minha suspeita, Kazumi. Kazumi. O que você viu na câmera? Onde estava o corpo? Estava perto da administração. Eu pareci ser o Kazumi, porque não apareci exatamente na câmera, mas eu vi como se fosse um traço marrom. Eu vi matando o Johnny. Você mandou o Johnny para a luz, né? Na real, o Kazumi está em todo lugar, né? Mas não era ele, mas não era ele, nem ele, nem o diretor. Eu passei pelo diretor na hora que eu estava fazendo uma task e o diretor estava nas câmeras. Estava mesmo. Eu tinha dado a volta pela esquerda e também pelas câmeras, daí eu desci e fui na elétrica desativar. Eu passei pelo Roger e mais algumas pessoas. Eu estava com o Luqueto na hora que a luz estava apagada, é verdade. E o corpo estava na onde? O corpo estava lá onde que pega a gasolina. Ah, tá. É o armazenamento. Na direita ali da... É lá onde que fica a coisa para fazer e conectar os fios da luz. Ele estava lá. A entrada onde que conecta a administração e a... É, eu não consigo saber o que o Kazumi estava fazendo, porque as vezes que eu vi ele estava dentro da parede e estava muito louco lá, então... Não sei o que está acontecendo. Eu acredito... Mas não é o Kazumi, não. Eu acredito... Eu vi alguém matando... Parecia... Um ponto marrom. Aí depois eu vi o Kazumi no corredor lá, onde que eu passei por ele. O que que é isso, gente? O que que é isso, gente? Tá ficando perigoso isso aí. Fantasma, não esquece de fazer as tasks aí, hein. Ah, é. O fantasma respondeu, rapaz. Ah, é. Ah, é. Ah, é, não sabe. Tá ficando perigoso sem. Um problema перемênio. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gente, tem mais alguém passando pela parede ou só o Kazumi? Kazumi, você está usando algum tipo de... Eu só vi o Kazumi, eu estava usando o Kazumi também. Você está usando algum tipo de hack aí, Kazumi? Caramba. Ele viu todo mundo na parede. Eu vi na primeira jogatina nossa, desculpa o morto falando, só porque é um negócio do bug, né? A primeira jogatina nossa, eu vi todo mundo na parede. Essa última agora, eu só vi uma pessoa, mas eu não posso falar quem foi. Eu só achei suspeita a postura do Kazumi ali perto da comunicação. Só que eu não sei se ele estava ali, mano, porque ele está se teleportando. Ó, eu acredito que seja o Kazumi. Eu estou achando muito suspeito também. Fala aí, Roger, o que você estava fazendo? Eu estava... Eu tinha saído da... Eu estava indo para a comunicação na hora. E... E daí eu... Ativei a comunicação de novo, levei um tempo para fazer isso. E todo esse tempo, eu via o Kazumi pela parede. Foi quando eu saí que foi reportado o corpo do Shelby. Oh, meu Deus. E aí... E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. O único problema é que eu não consegui ver, porque eu vi o diretor chegando, o cara morreu e o Kazumi tava teleportando, que nem louco lá. Rapaz, ó. É o Kazumi. É o Kazumi. O cara matou e reportou. Ih, eu botei em mim mesmo. Você tá de zoeira, mano. O que é isso? Não acredito nisso. Meu Deus. Eu falo que esse Kazumi é um liso, velho. O cara é tão liso que o maluco vota nele mesmo. Puta que pariu. A última frase do diretor, confia, é o Kazumi. Vou ter em mim mesmo. O melhor argumento pra ele seria assim. Mano, eu fiz duas partidas como impostor e não matei ninguém. Você acha que eu sou assassino? Fala isso, velho. A fase tá limpa. Mas nem ele acreditou nele. Ô, Kazumi, reinicia o seu jogo aí, por favor. Só pra ver se sincroniza. Antes disso, Kazumi, você usou alguma vez a locomoção pela ventilação? Porque eu acho que pode ser isso, hein? Pelo que eu tô vendo, parece que é como se carregasse o mapa, mas o personagem carregasse separado do mapa. Então, o Kazumi vai mudar pro celular, beleza. Mas tem como jogar pro pessoal do computador com o celular? Tem sim. Tem sim, tem sim. Ele, 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 tipo, tava andando por fora. Temi sem querer, velho. Cara, mas as vitórias do Kazumi são épicas. Cara, que coisa bizarra. Cara, que coisa bizarra. Cara, que coisa bizarra. Tchau. Cara, que coisa bizarra. Cara, que coisa bizarra. Fala, Nath. Encontrei o corpo do Roger nas câmeras. Eu estava indo fazer um difiação e ele estava bem onde dá para ver, né? Ele estava dentro da sala das câmeras? Isso, bem onde você consegue ver o monitor das câmeras. Você viu alguém chegando perto dele? Não, eu vim por cima, vim da cafeteria, passei perto da Mad Bay e desci do reator. Mas eu não vi ninguém, não cruzei com ninguém. Eu estava na elétrica, lá o diretor e o Shelby ficaram passando por mim várias vezes, né? Acho que o Johnny passou lá um pouquinho também, né, Johnny? Eu fiz duas tarefas lá. Uma coisa bem estranha que eu vi foi o Kazumi teleportando por cima das paredes, né? Então, quando eu estava na elétrica, ele estava ali na região da Mad Bay. Só que eu conseguia ver através da parede de alguma maneira. De repente, ele sumiu de lá e apareceu do lado esquerdo, ali em direção às câmeras ou então, sei lá, à esquerda. E ficou andando na parede ali um tempão. Não sei se isso pode ser alguma coisa. Eu estive em contato praticamente o tempo inteiro com duas pessoas com frequência, a Nath e o diretor. Teve um momento que eu vi o Sr. Shelby parado no escuro sem fazer nada. É lógico, pra que eu vou fazer o quê? Eu queria o calculista. No início do jogo, né, mano? Eu sei que o impostor não tem o... O cuidado de matar, então, pra que eu vou atrás de luz? Eu vou fazer teste, né, pô? É, eu também vi o Shelby parado, nada a ver no lugar. Deixa eu esconder. O Kazumi tá falando que é ele. Kazumi já... Que ele, sei lá, vai falar que o celular dele tem que tá ruim. Ele vai trocar pro celular. Ah, então você é o impostor de novo, Kazumi? Defender ele. Ai, caramba, o Kazumi é tenso, velho. Nem o cara se entregando tem gente que vota, pelo amor de Deus. Ele é fera, rapaz. Mas eu votei antes. Eu esquipei antes. Na hora que eu ia votar, o tempo acabou. Pelo menos dessa vez você não votou em você mesmo. Mano, entendi. Se o Kazumi já se acusou, a gente vai sair da partida? Como é que é? Bora tirar ele. Jogar ele lá fora. Eu acho que é o Kazumi. Eu também acho, Kazumi. Eu também acho. Você vai votar em você mesmo, Kazumi? Eu lembro de uma que o Kazumi era inocente e ele votou nele mesmo. Aquela foi incrível. Por unanimidade, 100% dos votos. Sim! Já joguei. É chatinho pra digitar. Tá, o Kazumi falou pra gente começar porque ele vai atualizar a partida. Ele vai atualizar o jogo no celular dele. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala, Sheldon. Fala, Sheldon. Eu vou recordar do que tu tava lá nas comunicações, só que eu não lembro de ter visto ninguém por perto. Então, eu não... Movimentação suspeita? Não. Assim, eu lembro de ter visto alguém por ali perto, só que eu não recordo do centro da cor da pessoa. Eu fui no armazém e fui direto para as câmeras. Desculpa. Você viu alguma coisa nas câmeras, diretor? Não. O último ano também tá mais nas câmeras, né? Eu fiquei um tempão nas câmeras, mas eu saí antes de... Aí eu fiquei lá. É, e o diretor ficou no meu lugar lá. Eu tava lá na elétrica fazendo as tarefas e a Nath também tava lá fazendo tarefa. Sobra... Eu e o Sheldon. O Sheldon também tava fazendo tarefa? É, tava eu e o Sheldon que você chegou. De onde? Lá na elétrica. Ah, tá, sim, que isso é isso. Roger, você tava onde, meu jovem? Eu tinha acabado de fazer uma tese aqui na cafeteria e eu tava passando pelas câmeras ali. Eu ia entrar pra dar uma olhada nas câmeras. É, eu vi o Roger e eu passava lá. Mas então não tinha ninguém ali pra direita. Então a Nath e o Sheldon estavam na elétrica. Depois eu fui pra elétrica. O diretor tava nas câmeras e o Roger tava lá na cafeteria e depois saiu pras câmeras. Hum. Tá estranho isso. É claro, né? Sempre, né? Sempre. Fui eu, tá? Não fui eu. Fui eu, tá? Fui eu, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tava bem longe, ao contrário de você. Pior que o Shelby tem... O Shelby tem álibi, Roger. Tem um fiado aí. O álibi dele é... O álibi dele é o Clint Eastwood. Não dá pra confiar. Só em Joe. Temos ainda uma chance ainda, se a gente errar agora. A garantia é só isso, Joe. Falta vocês dois votarem aí. Era tu mesmo? Era. Eu acho que sim. Passou o cartão do coitado, né, Leon? Deu um azar, cara. Porque tava... A galera tava muito perto. Foi muito óbvio essa. Eu fiquei o primeiro a partida, muito junto com o diretor e com a Nath. A segunda rodada com o Shelby, quer dizer... Olha o Kazumi. Lascou. Olha o Kazumi voltou aí. O Kazumi já tá aí, já. Já tava aqui na sala, já. O Rogério tava jogando bem essa daí. Tava, tava jogando bem. Obrigado, Luqueta. Valeu. Tô aprendendo. Tô nas duas últimas rodadas que arremelou o Goku. Tô nas duas últimas rodadas que arremelou o Goku. Tô nas duas últimas rodadas que arremelou o Goku. Tô nas duas últimas rodadas que arremelou o Goku. O Roger matou e inventou. Eu acredito. Eu já voltei. Porque eu tava na elétrica fazendo uma task lá. Aí tipo... Eu achei que eu poderia estar enganada. Mas do nada o preto brotou do meu lado. As vezes eu não tinha percebido, né? Mas aí deixei passar. e foi foi bug no caso eu me lembro eu não acredito caramba duas vezes e oi e eu tô achando que é eu fiquei até meio constrangido depois do elogio mas eu falei não vai você é alguma treta aí que tá acontecendo discórdia entre vocês aí e o que está até apático nem se manifestou ficou até vermelho de raiva o que é que tá faltando oi gente oi tô aqui é meu joio morreu é e não tinha carregado e é parece que melhorou né parece que melhorou não tá mais transportando eu tô nem entrando na palha de novo o caso não tá normal agora e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu vi o Roger entrando na tubulação pela câmera. Tchau, tchau. 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 Mas eu não vi ninguém, meu jovem. Como é que eu vou reportar se eu não vi corpo? Quem estava perto lá? Olha, está muito esquisito isso aí. Você não matou, né? Jair, volta aí, Vietro. O que é que você está aqui? O que você está no cabuto? Você está sozinho com o cara, meu. Aí fica difícil, né? Eu não acreditei no Johnny. Você não acredita nem você mesmo, né, cara? Eu estava com tanta vontade de ser o meu postor que eu... Vacinei, eu vacinei. Você emocionou. Logo de primeira, cara. Eu mereci, eu mereci, assim. Aí, eu estava fazendo uma testa lá no Asteroid. Estou contigo. Ela já está mantém. Agora lá. Eu não estou confediante. Isso. Aí, eu vou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Roger? Eu encontrei o corpo só, não vi ninguém, na parte extrema direita da nave, onde a gente... Eu não sei onde é, que lugar que aquele ali é... Navegação. Eu, eu tava na câmera, eu vi a Nath e o Kazumi junto. Só que aí eu vi alguém matando, eu achei que era o Kazumi matando a Nath. Só que na hora que eu tava dando a volta que eu passei pela cafeteria, eu vi a Nath saindo na tubulação. Você viu se tinha sangue na mão dela? Tinha sangue na mão dela? Não, gente, eu tava fazendo... Eu tava fazendo asteróide. E o Rogério? Oi? Eu lembro que duas horas antes, duas horas antes, eu vi o Kazumi discutindo com a Nath lá na cafeteria. Eles discutiram o feio lá. Alguém comeu, alguém comeu o almoço de alguém, eu não sei não. O Kazumi gesticulava e a Nath gritava. Eu lembro da Nath... Eu, eu lembro... E pelo gesto do Kazumi era palavrão. E eu lembro algum momento da Nath segurando uma colher e apontando pra ele. Ele comeu meu pudim. Ô, diretor, onde é que você tava? Tava nas câmeras. Mas você não viu o Roger em nenhum momento? Ô, mais um carro. Perambulando por aí. Ô, mas... Depois que a gente fica velho e se aposenta, é isso que a gente faz, Shelby. Caraca, né? A gente perambula por aí. Caraca, é, mas... Gente, eu estava fazendo asteróide. Eu não estava na cafeteria. O cara que reporta, mas o cara que tava na câmera não viu o Roger. Só viu, Nath? Ô, tá muito confuso isso. Eu passei pra navegação, voltei e fui pra cima. Botar em mim, ó. Botar... Foi você mesmo, né? Mano, não, mano. Olha isso! Três rodadas em postura só perdendo aí. Eu estou chegando à conclusão de que matar alguém lá na parte do asteróide não é boa coisa. Ali naquela regiãozinha ali... É roubada. Roubada. Dica, dica. De início, achei que era o Kazumi matando a Nath. Por causa de um pudim. Kazumi confirmou. Foi por causa de um pudim. Foi por causa de um pudim. Foi por causa de um pudim. Cadê o meu pudim? Dependendo do pudim, mereceu mesmo. Dependendo do pudim. Descubriu. Comenta. Um... 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 Amado. Se inscreva no canal. 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 Eu fiz todas as minhas testes. Eu vi o Luquetto, vi a Nath e o Shelby parado lá no monitoramento. Eu não tenho mais nada para fazer. O Rogério estava rodando e eu fiquei seguindo ele o tempão. Meu palpite é o Kazumi. Eu fiquei ali nas câmeras junto com o Shelby e com a Nath por um ano e bastante tempo. O Johnny também passou lá. O Roger veio de baixo, no sentido da elétrica subindo para o refeitório. Depois eu entrei nas câmeras e eu vi o Johnny indo para a frente da nave, mas eu acho que ele foi pela parte de cima. E não sei, mas eu vi todo mundo, a única pessoa que eu não vi foi o Kazumi. Eu segui o Rogério um tempão, vi a galera toda lá no monitoramento. Eu achei o Rogério um tempão, vi a galera toda lá no monitoramento. Eu achei o Rogério um tempão, vi a galera toda lá no monitoramento. O que falta fazer, Desc? Não sou eu. Nem eu? Também já terminei. O Rogério é o Kazumi. Será que é o diretor? Pode ser o diretor também de Fantasma, né? Daí, diretor. Ele não pode falar que ele está morto. Como assim, Chava? Você está perguntando para o Chico Xavier agora? Ah, ele morreu, né? Pode ser. Não, não. Bom, lembrando que morto é só o teste. Não, então, pode fazer. Daí, se ele estiver aí escutando, ele faz o... Tem alguém aí escutando a gente? Por favor, faça as tarefas. Cadê o tabuleiro de Ojala? Ai, Deus do céu. Falando aqui do além. Liga o Zoom aí para a gente fazer aquela conferência espírita, bora. Tem um filme com isso aí que eu vi recentemente. Ah, então. E aí, diretor? Ô, Roger, o que você estava fazendo, Roger? Tava rodando por aí. É, exatamente isso que eu vi você fazendo nas câmeras. Rodando por aí, tipo. Eu estou dançando na frente da câmera. Eu vi a Nath dançando. Eu vi o Kazumi andando como se ele estivesse meio tonto também. É. Então, quem pode fazer a teste é o diretor, então, mano. Esse serial killer está muito prudente. É de todos aqui que estão vivos, né, meu? Ah. A Nath me deu um chute na função. Depois de cinco seria o killer perder na primeira morte, né? Não, essa foi na anterior. Eu não guardo rancor. Essa treta aí, não sei não, hein? E aí? Ui. Olha só. Cadê o cara do meu? Cadê o cara do meu? Qual foi, então? Eu estou com uma suspeita muito grande entre Roger e Kazumi. Mas por quê, pô? Por causa da movimentação geral deles antes das tasks serem concluídas. Estavam meio que rodando sem objetivo na nave. Ah, o Roger gosta de socializar, né? O Rogério não gosta de aglomeração. Ah, deve ser isso. É a orientação, né? Só que ele estava sem máscara e não estava com álcool gel no bolso. Então, não sei não. Está querendo passar Covid para todo mundo aí na nave, é isso? O que vocês querem fazer assim, então? Você pode votar no Roger e depois votar no Kazumi. Eu odeio meu voto. Eu acho que ele tem que ser em ordem alfabética, então. O K primeiro. Ah, então é o risco. Ó, o Kazumi já sobreviveu duas vezes. E você? Não estou entendendo qual é desse impostor, cara. Ah, não quer matar, né? Por que a gente não está vencendo? Alguém não está querendo fazer tarefas. Era o Espírito? Era o Espírito? Não, era o Roger. Safado. Eu falei que era o Roger no Kazumi. Eu sabia. Eu sabia. Eu achei que o Fantasma fazia teste e não contava, não. Caramba, por isso, então. Eu sabia. Aí, ó. Ó, foi importante que a gente possa fazer aquela videoconferência lá com o Espírito. É sempre, né? Todos suspeitam de mim. É que você é um suspeito. Pô, essa é a minha saideira, galera. Gostou? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A movimentação do diretor tá meio estranha também. Esse quesito agora vai virar lei agora é uma movimentação. Uai, a primeira vez era quem encontrava o corpo, agora é movimentação. Tchau. 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 Fala Kazumi Eita, de novo Kazumi tá com um faro pra achar a presunto Que tá um negócio incrível É, tá com um rojo É o rojo, né Morreu e subiu Cor escura, roja Roger e Kazumi Bom, eu tava nas câmeras E de novo não viu nada As duas cores escuras, o rojo e o Kazumi Foi o que eu disse? Aí tem rosa, branco Ciano e amarelo Nenhum se enquadra como cores escuras Ah, o rojo cometeu suicídio, é isso? Kazumi, toda sua declaração está muito suspeita Pra mim Foi você Mas votou nele pela movimentação? Não, eu votei nele pela argumentação Se fosse pela movimentação Eu votaria numa pessoa que estava Tendo espasmos Shelby Shelby tava tendo uns espasmos Lá na entrada da farmácia Ela Uhum É pro recorde domínio, tá? Gente, anotei Toma, toma John É, aí tem a banda no preto e o marrom, né O que é isso? O que é que você viu entrando na ventilação? Sempre. Olha aí. Olha, dizem que o assassino sempre volta ao local que ele cometeu o crime. Agora eu acho que o diretor... Pra mim foi Kazumi. Eu tô rindo. Era a voz do diretor. Ah, cara, porque eu vou até votar em mim aqui. Eu tava dando skip já. Aí você foi abrir o mic e aí pronto. Ele passou nele mesmo de novo, galera. Cara, é porque eu esqueci que tem um contador lá de matar. Eu ia matar o Kazumi, velho. Só que na hora que eu saí da ventilação, eu vi lá 20 segundos ainda. Eu ia sair e matar o Kazumi, porque aí eu ia ocupar o Shelby. Olha, agora que a Nath ficou laranjinha. Puxa, que pena. Virei cenoura, mas eu jogo na próxima. Virou cenoura. A próxima eu terei a cenoura. Então boa noite, galera. Valeu. Valeu, galera. Boa noite. Pô, vacilei. Falou, galera. Falou, galera. Adoro, judeu.